Boa noite Tinha parado aqui nessa batalha Tinha deixado pra fazer o outro dia Porque tava muito em cima da hora já Então vamos lá, né? O que que tava acontecendo aqui Acho que eu tinha feito essa bagaça aqui pra pegar os caras Os espinhos Novamente Eu ia brigar com esse Urgear aqui Esse aqui era comerciante Só chegaram e me atacaram, então é isso Bem, muito para a paz Minha fé vai me proteger Eu? Eu acho que essa brinca tá no meio da parada Porque eu matei uns caras já É, só que eu tinha parado no meio Na real nem lembro Enfim Dá pra andar até aqui e pular sem tomar dano É bem melhor É bem melhor É bem melhor E até aqui E até aqui Problema resolvido Pula pra cá que você não toma dano Agora é pra pular de novo Mas Eu devia ter usado isso aqui na verdade Mas isso ia tomar dano de qualquer jeito É, eu tinha que conseguir pular pra fora do negócio Debilidade Debilidade O que debilidade faz? Recuperando-se, eu posso fazer um golpe terrível Vou atingir um metal forte Menos um de penalidade Enrolar de ataque e cava pro restante Tá E aí, João e Ifrit, voltei Tava no meio desse combate Acho que ele tá terminando aí Imunidade de veneno e fogo Restência frio Restência é uma cacetada De coisa na real Tirei coçada Essa aqui é a concentração? Essa era? Aparentemente não Então eu vou soltar ela aqui E ela vai puxar os caras pro espinho E atacar eles Nem vi que tem um ataque Não sei, mas é dor de necrótica Não, não é Achei que era Amém Eu achei que ia ter diálogo com esse cara aqui antes ainda, mas ele só atacou, assim que me viu. Eu vou matar ele de prima, fica tranquilo. F. Essa era bem fraquinha. E aí, Reinos, boa noite. Na real, eu cheguei nessa escada aqui, aí tinha uma Pantera deslocadora, eu ataquei ela e tudo o resto veio. Ui! Trinta e um tapa. Fiquei em frente. Aí dói, hein? Não dói pouco. Vou colocar meu famoso machadinho aqui também. Beleza, vamos ver se... pulando aqui, que não tava dando. Sério, todos eles passaram um teste de era, é você? Não. Tá bom. Eles tomaram. Cara, ainda tem alcance? O que eu posso fazer? Ainda é mole de dano de fogo, não adianta jogar isso daqui. A igreja disse nada sobre dano radiante. Puxa bebê, tome. Perdeu o espinho, mas eles estão pulando fora dele mesmo. É só a gente segurar a linha de frente e deixar o negócio livre. O que ele faz? O que ele faz? É concentração também. Eu tô, mas eu vou usar o Espírito Guardiões agora. Tem pouca gente aqui ainda. Pô, o cara dá uma flechada pra ficar escondido é foda, hein? Chegou aqui, amareamento e luz solar, hein? Ah, luz solar só no meu turno? Caramba, velho. Caramba, velho. Esteja cego. Mas o grande livro de grudas... resta completo. Flamengo ganhou um do Flumerdense porraaaar. Então tá, né? Muito obrigado pelo restante de 43 meses, João. Vou dar tua porra. Oh, meu Deus. Será que dá pra eu... Acho que daria pra arremessar um negócio de seguir. Dá pra arremessar coisa que tá no meu inventário? A cabeça de um inimigo? Nem foda não. Acho que se eu pisar ali eu vou tomar dano do negócio de... De... Luz lunar ali. Que é o melhor não. Eu ia usar o Espírito aqui agora, mas não vai rolar velho. A laser tá se foda aqui. Pegue-a! Você... Tomou só uma da era... F... Alvo encoberto por sombra, louco. Mesmo com... O negócio... Que é assim? Pachazith! 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 Pastazith! O cara é golpeado na dano de fogo, né? Ah, não. Caralho, velho. Ah, sonilizarme também. Toma, lixo. O que é que tá tomando dano ecrótico, né? Aproveitar. Ah, esse bicho desse tamanho, usando uma besta, atirando e ficando escondido. Não tocava, velho. Tá vendo, ninguém erra aí. Caralho, ninguém erra lá, velho. Que isso? Como é que eu tiro essa era do chão, mano? Tem como? Acapalhou isso daqui. Laser, você pode ter morrido. Mas você ainda pode ser útil. Vem cá. Tá, eu não achei que ia ser metido esse daqui. Ai, foi pra caralho, velho. Meu Deus. O que é isso, cara? É o suco do RPG. Porém, você pode até levantar ela ainda. Parece super foda, velho. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. E aí, errar o cara no chão é fofo, velho. Ah, é o cara no chão, velho. É o cara no chão. Ele estava aqui aquele corno, né? Parece aí o corno. Parece aí o corno. Eu não vi onde ele escondeu, acho que foi um pouquinho para a direita Por aqui Inclusive cadê esse cara aqui? Lá atrás, paradão Tecura Estou gostando do Raylo na arma Não lembro dessa magia não Estou achando bem boa Estou me sentindo a Luna do Dota Ele está aqui com certeza, eu não consigo botar o mouse aqui, com certeza que ele está aqui Tem a minha arma, eu vi que ele vai conseguir chegar lá Então se ele está ali, a gente mexe agora o negócio para cá Mais ou menos aqui Toma dano aí, otário Agora largou a besta Ele pensando, certamente estou invisível Agora não está de verdade Ele pode estar escondido, mas se eu jogar Brandeer, sabe que ele está aqui, é certo? Aparentemente não Aí temos um problema Onde eu vou ir de lá? Vou ter que ir lá da visão além do alcance Só vai ter como eu pular lá A gente vai ter usado o negócio do pulo da laser em mim Aí eu fiz merda Como é que eu chego ali sem ser por pulo? Vou subir aqui, vem para cá Aí vem para cá Nossa, rolê Eu tenho passando de voo? Tem de velocidade É, bem que eu devo ter mesmo, porque eu não uso Desenho escuro, cultivo arcano, alívio angelical, invisibilidade, fala animal, leitura de mentes, queda suave, salto glorioso, já serve Eu acho que serve, né? Aí eu dou uma poção e não consigo usar o salto Só no próximo turno, nice Que humilhação É, laser A situação está tensa e dramática aí, né? Estão indo para de rascos, né? Aí, deu boa arma Nossa senhora, velho O que foi isso? O que foi isso? Eita porra, mano Bom, agora ele não fica mais invisível, o problema é que está todo mundo morto Eu vou tirar a dor de fora, para curar-me Levanta aí, meu filho Ele precisa de você, mano Heróis nunca morrem Faltam recursos, ação Aí você me quebra, jogo Ué? Não pegou ali? Ah, ele veio para cima agora, obrigado Ah, ele veio para cima agora, obrigado Amigo Amigo, você não pode ficar invisível Eu tenho visão nem do alcance Cadê a visão nem do alcance, Ju? Levanta aí, minha querida Mano, você pode estar até invisível Mas, em homenagem A Akira Não matou, mano Por que ele não está jogando as traps? Sei lá, talvez ele não gostou de trap Só de eletrônica A gente vai ter mais tempo como isso! Não! Karmak! O cara tentou não empurrar ela, de sacanagem! O bicho desapareceu! Ah, não, tá ali. Eu acho que esse combate tem uma bugada, mano. Não vou mentir não. O jeito que ele começou foi muito estranho. Mas assim, ganhei. Isso é tudo? Um longo caminho ainda. Eu vou ver quando eu posso aprender. Era pra ele jogar 5 trilhões de trilhões pelo mapa? Mano, eu não sei o que aconteceu. Não vou nem tentar descobrir, mas... Eu cheguei, ele me atacou e eu me defendi. A gente tinha uma defesa... Eu não sei como era pra ter acontecido, mas... O jogo muito pegou assim e eu ganhei. Ai, toda alabarda deles é pique, hein? Tudo mais um. Tem que fazer pra caralho. Tem que fazer pra caralho aqui. Eu vou ficar mais invisível ou se escondendo. Eu acho que a minha é melhor, mano. A minha é a Aroldo. Essa aqui é a Gitank, então pra você também vai ser melhor. Mas, Carla, aqui acho que combina com você. Realça os seus olhos. Vamos... Toxina de verme púrpura. Essas alabaram tudo igual, né? Acho que eu não vou usar nenhuma. Vou só vender. Eu tô com sobrepeso, velho. Ah, eu peguei um metal infernal. Nem vi. Esse já serviu pra atirar o negócio já. Os ataques da besta dele era pra ser tipo uma shot que a gente empurrava também. Ah, mas ele fez vencer assim, viu? Porque ele empurrou a laser e a Carla que ia matar as duas de uma vez. Mas eu achei meio fácil mesmo. Acho que o Raio Lunar deu uma salvada também, né? Então, ninguém ia falar comigo, então vou só beber. Vamos fazer mais companheiros como antigamente. Ninguém ia conversar comigo. Não, não, não. Inclusive eu tô com um negócio de suprimento aqui que eu deveria mandar para o acampamento e eu não mandei. Meu inventário é uma bagunça tremenda, aqui tá me dando uma agonia do caralho. Ok, agora com matando essa coisinha maravilhosa, vamos ver o que tem na sala dele. Ah, já pensou? Puxa um diálogo dele aqui vivo agora, do nada. A gente já viu o que tá acontecendo, o cara personagem. Cama do Orton, quem é Orton? Uma cama feita de corpos. Disgustante e incompreendente. O que estava faltando é essa daqui. Essa é a última. O Innosanctum está dentro de cima agora. O que está escondendo aqui? O que está escondendo aqui? Esse baú não parece estar sem armadilha para mim. Mas aparentemente está. Restaura uma inspiração de bardo. Troque seu instrumento para restaurar um espaço de inspiração de bardo. É, eu não sou bardo então... Confesso que eu não lembro como é que anda nesse lugar, viu? Uma zona só essa aqui. E eu quero ver aqui em cima agora, onde ele estava antes. A Primeira história. Nossa, ele coloca duas bestas na mão. O que acontece de ficar com duas vezes na mão e dar dois tiros? Nem sabia que dava pra fazer isso. Balestra de mão. A minha também não é balestra de mão? A minha é pesada. Vamos testar pra ver então. Tem um rato no trono, mano. Ai, velho, esse jogo não dá. Tem um rato no trono, gente. Um outro cumprimento me está tomando. Escute! Escute! Deixa eu falar com o rato do trono aqui. Tem potencial. Mano e dedos. Lá e cabelo. Horrível. É sempre uma conversa, tudo rato. É aquele sangue? Não, não importa, luz nas minhas costas. A gente não lembra, a gente já tinha colocado joias. Deixa eu ver se eu lembro. É que eu tinha colocado duas, aí abriu o elevador lá para baixo. Aí... Não sei se dá para chamar o elevador de volta, aí eu me localizo melhor. Lá embaixo eu precisava de três. Deve estar vindo aí o elevador. Subiu todo mundo. Bora. Ah, é ali. Eu achei que eu já tinha colocado as outras três aqui. Não sei se grana. Não sei se grana. Não sei. Não sei se grana. Tem segundo lugar aqui. O que é está ali no lugar? Não sei se grana? Pelo menos não vergonha. Ele tá lá. Ele tá lá. E do mesmo? Que apaganda? Seja em um palco. Cadê as outras duas que eu tinha, mano? Tá por você ou Brahma? Tá. Deixa eu passar essa pra ela, aí ela coloca tudo Defecha esse bagulho aí Esse sistema de colocar oito aqui eu não gostei muito não Calma que eu clico, mas eu não coloco Ele fala, não posso usar agora, mas é claramente aqui que eu vou usar Ok, o que agora? Ah, certeza que tem alguma coisa aqui, velho Precisa encontrar um caminho em frente A missão do Rafael, ele queria que eu matasse um cara lá dentro, né? Acho que como eu não aceitei a missão... Ah, já concluiu O Orton está vinculado a um pacto com o Rafael e busca uma forma de ser dele Mano, o cara nem falou comigo sobre isso Ele só me atacou, foda-se Tava muito zoado aquele combate, velho A idade ou a da misericórdia Entrada... Entrada... Entrada do pendor das sombras Tem que ir pra lá Que maluco Vai na frente, obrata-se Segue mais essas coisas Esse deve ser o último passo Eu preciso preencher Só por da Sra. Sra. Grace Você não precisa descer em frente de mim. Estou pronta. Sério? Isso é rápido. Algumas pedras são respondidas mais rápido que outras. Vamos continuar. A sua partida está se juntando. Você está pronta. E assim esperamos. Depende das suas escolhas, o estado da região pode mudar e a condição de ativos ficarão disponíveis. Eita! Calma que a resposta ficou grande agora. Calma aí. Que isso cara! Até salvei o jogo. Calma lá. Agora estou pronto. Tem até medo. Matou o Balta? Quem é Balta? É o cara que chegou além de carne? Se for ele eu matei ele. A shadow felled. Olha lá. O sub Ah, essa é aquela região do The Ring lá, mano, vai ter o Lich, o Lich Dragon, o Rolacinho dos Sacos lá embaixo, foi esse, pô. Isso é bom? Visão no coração da noite. Estamos com queda suado. Caça-almas, Inquisidor. Onde é que eu pulo para onde? Escute a marcha, o que é isso? Descente para o Apollo. Shadow Fallon D&D é uma área que eu vou tirar punk e tirar uns bichos mais FDP do jogo. Cara, qualquer bicho que venha de outro plano é FDP, seja qual for o plano. Nadesha's will shall be done, e Shure is not before. É, estava preso até agora, soltou sua puxinha de perto? Eu senti você vindo. O primeiro de um século. Tá toando. Você, que veio para buscar a graça da sua doceza do inferno. Você, que veio para levar uma caça do meu coração. Não uma caça doceza, uma caça doceza. Minha Lady Shah, a caça doceza doceza. O seu destino é meu para segurar, deixe-me lidar com isso. O destino que você segurar é seu próprio. Para ser um justificador escuro é para transformar seu coração de tudo que perdão. Você não conhece nada amor. Não alegria, apenas servitude. Até, claro, sua mistress inevitavelmente descartes você. E há muito que ela não diz você. Um preço terrível de sangue que pode exceder além de minha própria morte. Você sentiu o coração de Shadowheart bristlindo? Isso é importante para ela. Mas o seu bonde é forte. Você ainda não pode ser capaz de lutar dela do caminho de ordem para o caminho de luz. Mas o Night Song não está blindado ao seu conflito. detrás desse coração bristlindo, é o ritmo desesperado de um que sabe muito bem que seu destino resta no balance. Assim, eu vou fazer a minha tese aqui, da minha escolha, tá? Para vocês me julguem aí de acordo. Assim, a Umbralma, para mim, ela não é uma pessoa maligna. Tá? Ela pode sim adorar uma divindade aí que não seja das melhores, na minha visão como clérigo de moradinho, mas ela por si só não é maligna. Ela pode ter um alinhamento de mal, mas ela ainda assim é leal. Eu acho que o Umbralma seria leal e mal. Na verdade, é um alinhamento dela. Eu acho. Porque ela segue as leis da deusa dela, mas ela pode acabar fazendo mal usando essas leis a favor dela. Eu não vejo ela como caótica boa, por exemplo. Para mim, caótica boa seria a Karlak, por exemplo. Então, por mais que seja um ritual que não é dos melhores na minha visão, ainda assim é a religião dela. E como eu já estou fazendo desde o começo da gameplay, não é minha função interferir na religião dos outros, a menos que coloque o grupo em perigo. E até o momento em que eu estou aqui presente, o grupo não está em perigo por causa dela. Então, eu vou deixar ela fazer o que você já quer fazer, mano. Vai fundo. Bem, bem, bem. O que é isso que eu sento? Uma espéria tentada para o meu coração? Por isso que eu matei um astário, por exemplo. Tentou matar um grupo. Emporçado para matar o filho de um deus! O que é isso? Você sabe o que eu sou, pequeno assassin? Porque eu conheço você. Um filho perdido. Tentou matar o filho de um deus no escuro. O que você disse? 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 O que eu disse? O que você disse? Aаст进is represents a sua própria história. Aâm grosso do seu coração é uma família de uma mulher de uma mulher. muda, porque a Umbrauma ela falou que perdeu a parte da memória dela eu lembro que ela falou isso pra mim e essa personagem aqui parece que sabe alguma coisa do passado dela então eu já mudaria um pouco mano, dá uma segurada, escuta o que ela tem a dizer primeiro, depois o que você tem que fazer então eu vou mandar a terceira aqui ela parece saber alguma coisa com você ou eu vejo o que ela tem a dizer ou não tá porra, tá porra, não foda-se eu não acredito que eu só fiz Lady Shah vai me desistir o que vai acontecer para mim? não o que vai acontecer o que você vai fazer? sua pastora ainda não é perdida sua futuro ainda não é fechada deixe-se a mão em amizade não é bem, Sharan e eu vou lutar o batal que está esperando por mim esse ano passado então oh, então vamos ter muito a discutir our lady of silver Escutei-me, ela que guia a moeda Selina, a mãe da so-calledia Nightsong. A Nightsong não é mais! Cash Player, Cash Player detectado, Cash Player aqui ó, apenas, tem asa Cash Player mano. Você me deu um grande herói, pequeno warrior. Não você não acha tão curioso que você poderá despegar a sua Lady Dark. Talvez você já sente uma olhada da verdade. Mas isso vai vir mais tarde. Há uma batalha ainda a ser feita. Você fez o que nós esperávamos era impossível. Você me liberou de um centenário de sorrisos. Sua força foi feita. Isso também deve ser sua arma. Você deve escolher o que você foi wield. E a Moon Maiden vai oferecer. Assim eu disse. Assim será assim. Você está pronto? Tudo pronto pra quê? Exatamente isso que eu perguntaria. Para matar a Ketheric Thor. Meu trabalho aqui está feito. Mas você não fez nada! Exatamente. Precisamos sair. A Lady Shah não vai estar aqui, não depois do que fizemos. Ahn... Tudo bem, vamos sair daqui. Não tenho certeza de que há um lugar que está muito longe para eu ir. A Lady Shah deve estar nervosa. Mas... tem apenas o silêncio. Vamos sair daqui, por favor. O que vai vir, eu não quero estar no coração da Shadowfell quando ela me encontra. Assim... A Nightsong vai ser levada para a Moonrise Towers. Nós deveríamos chegar lá. E ver o que ela foi wieldada contra a Ketheric Thorne. Assim... Para mim... Essa história da Umbrauma serviu exatamente o mesmo caminho da história da Laser. Porque a deusa da Laser odeia a gente. E agora a deusa da Umbrauma também odeia a gente. Então... Não teve nada de novo para mim, na verdade. Não tem nada de novo para mim, na verdade. Calma aí senhora, o meu FPS está com problema aqui. Olha... Ela tirou a maldição de tudo. Olha... Ela tirou a maldição de tudo. Pica, tá? Eu sei fazer um minuto. Se eu gostei do meu Deus! Ok, acho que vou dar uma olhada pra ter essa minha escolha. E não sair do roleplay. Libertamos a Canção da Noite. Fomos abençoados por Serain que salvou sua filha... Leivo do Luar! Minha luta me guia a Deus muito. Você consegue usar isso aí, minha querida? Acho que eu ajusto você para com ela Duas mãos, não tem problema Aí eu acabei convertendo ao Brauma sem querer Mas ainda assim deixando ela seguir a fé dela, entendeu? Então acho que foi o resultado mais próximo que eu conseguiria da minha roleplay Coração de noite, eu ouvi as palavras da Lady Sha E eu a falhei Pior do que a falhei, eu a deficiou Só por causa do que o Aasimar disse Eu tentei de morrer, mas o Aasimar me matou por ela Eu pensei que eu sabia o limite da dor que a ameaça incurável poderia infligar, mas... Eu não tinha ideia Eu senti como eu estava sofrendo a agonia de mil pessoas de uma vez O meu sangue estava cozinando e o meu cabelo estava no fogo Eu pensei que eu ia cair a minha própria face com a dor Mas então ela me liberou Me abençoou, mais assim Ela disse que eu era uma desculpa Que todos os seus filhos me conhecerem Me abençoam e me reviviam A Shadowheart parece distrautada Abandonada por sua deusa e todos os antigos E como por sua mágica divina Admitendo que quem o empoderou agora pode romper seu espírito por bom No Age of Mythology Achando que quem abençoa ele na campanha é Poseidon Ou é claramente Zeus Aí, não, o pai Poseidon ainda é muito brabo E aqui é o contrário Agora ela fala, não, Char é muito brabo Na verdade a intenção dela se ilude Mas enfim Não sei se isso te conforta, mas pra mim você agiu corretamente Você é sorte de ter tanta confiança Eu Eu acho que o preço completo do que eu fiz Ainda tem que se revelar Eu sou um objetivo para os seguidores de Lady Sha A Nightsong prometeu que ela me dizer algo sobre mim Eu preciso falar com ela o tempo que eu posso O que ela me disse em Shadowfell sobre os wolves Isso não é coincidência Ela levou a voca para procurar a Ketherick Thorn Tudo que eu posso fazer é ajudar a abençoar sua demigência E espero que as respostas próximas seguem Ahn... como você está? Você realmente precisa perguntar? É lógico? Eu estou desculpa Eu tenho muito na minha mente A Shadowfell A Nightsong A Nightsong Eu não lembrei agora O Gargarence fica... Fica zoando ele lá Você realmente acha que Poseidon está te abençoando? Ai, você faz isso Eu tenho muito mais para se adaptar Tentou Eu vou deixar o teu jeito Eu vou deixar o teu caminho Pô, agora tem uma massa que brilha, ela tem uma lança que brilha, daqui a pouco tá o time inteiro brilhando, velho. Suave. Agora então tá tudo de boa, tudo brilhante, não tem mais maldição. Tem um teleporte aqui pra nós. Casa da Cura. Deixa eu dar uma olhada no mapa, onde eu tenho que ir agora. Enfiltrar na torre do luar. Investiga a resistência. Mostra o alaúde para a arte. Não sei o que que é essa missão ali, mas deixa eu lá ver. Ah, aí eu tô no Lodi. Um imortal que Cetherick prendeu no peitor das sombras. Um imortal? Mas... Não poderia ser possível. Não importa. Não importa. O que importa é que você o tenha em um lado. Tá bom. Tá bom. Tô tentando, Minha senhora. O cara que está desmaiado eu acho Confesso que eu peguei o Salahut sem querer Até os caras que estavam cuidando dele foi embora Aí é foda Pegaram o alaúd de arte para tocar, tentaram identificar a música Quero ver qual é a música dele, vou tocar o que se eu não sei qual é a música É de nenhum livro que você conhece Procurem um original Procurar sinais de influência mágica Tá fracassi Você não pode determinar a natureza do seu almoço Halsin trabalhou anos estudando a cursa do Shadow Talvez ele saberá algo que pode ajudar Ele está entrando em comunhão com a alma do homem Ele está no somente Ele está no ser Algo querido para ele. A visão muda. Ele está no Shadowfell. Todas as lembranças terão sido retiradas. Precisamos lembrar dele quem ele é. Alguns efeitos pessoais, talvez. Bom, então eu vou pegar o Alaúd e tocar agora. Vou te ajudar, tá legal? Amanhã, amiga, tem o Alaúd aqui. Vou pegar o Alaúd e Arche tocar. Se ligar nessa aqui do pai então, hein? Atenção. Daniel! Ele ainda está caído lá. Ele precisa de ajuda? Eu não toquei nada. Eu não ouvi nada. Como? Eu matei mal o Storm. Ou seja, eu julguei o maligno e peguei do cadáver dele. Você matou um Storm? A Céthric Elite. Como você... Não importa. Ele precisa de nós. Ele precisa de nossa ajuda. Eu tenho perdido. Eu me 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 perdido. Ele também. Eu conheci um garoto. Ele também. Ele é a única razão que minha mente sobre esse... ... 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 Ele me falou sobre alguém que ele conhece, alguém que chamou Halsen, um druid. O Fanyol falou de nada mais. Você conhece ele? Por favor, corre-se. O Fanyol é mais do que apenas um garoto, ele é o espírito da terra, e ele está todo solo. Sem ele, a cursa não vai viver. Ele disse que o Halsen poderia ajudar a encontrar o Halsen. Por favor. Cadê o consagrado? Cadê? Estou aqui. O que acontece com discussão? A shadow curta em nós, tão forte como eu o lembro, talvez ainda pior, mas com a glória do Ocfather, nós podemos em breve verá-lo abandonado de estas terras. Um sobrevivor? Silvanus nos abençoe. Essa poderia ser apenas a pessoa que precisamos falar com. O Daniel não é um filho ordinário. Ele é o espírito desta terra. Se este Fisk sabe onde ele está, então talvez possamos salvá-lo. Escreve tudo. Eu irei para vê-lo de vez em 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 vez. Você é Hulson. O Daniel disse para encontrar-lo. Você deve ajudar-lo, por favor. Eu irei, mas eu preciso saber onde é o Daniel. Se eu vencer em vez 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 em vez. Mas... né? Você pensa em vez 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 emz parecer nada. hum... close a number humor, uma vez em vez em vez em vez em vez em sempre. Aí fala aí, Halcing, eu to só observando. Lavander. Lembada. Quando eu vi o Daniel. Eu sempregenerationavaly. Lavender... Posso trabalhar com isso. Agora resta. Temos o que precisamos de proceder, e não um momento muito rápido. Um acima flui em cima e agora um atalho contra o Mundo. Ainda preciso da sua ajuda. Me encontre no lago e se prepara. O que vem depois pode provar... perigoso. Eu não quis ir para o combate não. Cuidado por lá. Por favor. Tá bom. Essa missão aqui ainda é um mistério para mim. De investigar a resistência. Para mim... Já falei com todo mundo aqui e eu não descobri nada. Onde você está indo, jovem? Onde você está indo, jovem? Clickhouse na beira do lago... Fala aí, meu nobre. Você está aqui. Bom. Agora nós podemos começar. Primeiro eu quero saber o que esperar. O Daniel está caído no Shadowfell. Mas, graças aos seus esforços, eu sei onde olhar. Agora eu tenho que ir lá. Solo. O que eu tenho que fazer? Beleza. 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 O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? É um grande chance. Isso me tem que fazer. Eu tenho que buscar um trabalho. O que eu tenho que buscar para o Oriente do Ocfather. Para encontrar um caminho para dividir o velho. Saya esperava que isso funcionasse. Rezar é minha especialidade, amigo Oh, padre, ouça-me, ajuda-me A força aberta as mãos da escuridão Faça passagem para o seu vaso de luz Está pronto Eu vou voltar com o Daniel o tempo que possível Estou perto do portal Compra-me o tempo que puder Antes de encontrar o seu vaso É hora de lidar com alguma punição Vamos, não se pode ficar idoso Espírito e Dona No meu caminho Expeptura Aqui os cachorrinhos Não sei que são os arqueiros Aparentemente sim Se o arqueiro não tiver uma arma, é um arqueiro Certo? 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 Não? Eu acho que é um jeito por fora, né? Essa é a senhora, meu! Aqui? E aí Essa é a senhora, eu vou mais pra lá, né? Próximo demais! Eu vou acender. Agora este é o meu lugar feliz Começa Só que a piada é muito boa para não fazer Aí pega esse maldito aqui Basta esse maldito aqui Eu venho para cá Caralho, eu só me estava no portal, nem tinha visto Eu passo O povo passou Vai nessa mais gente Já nasceu tomando já Eu sei que estou tendo um de vida O que agora? Vou pular aqui, para que você der Eu perguntei se os deuses estão me assistindo Me Parece que eu mato essa sombra Beleza Vai ficar aqui para que esse cara consiga subir Vai ficar aqui para que esse cara consiga subir Você foi Vamos bralhar uma Esse cara que é arqueiro Beleza Pegue ele Perlac O ramo vai cair Vamos começar Vamos começar esse banco aqui nesses cornos Vamos Vamos Aparentemente ela não atira com as duas não Só deu oito de dano Vocês não são arqueiros Acho que de arqueiro não tem mais nenhum aqui perto então Tem um arqueiro lá no fundo Tem um arqueiro lá no fundo Aparentemente só um Dois Entra Tem um arqueiro e Valeu Tem um arqueiro Tem um arqueiro E Tem um arqueiro Tem um arqueiro Eu posso sentir a dor, senhor. Apenas precisamos comprar um pouco mais tempo. Veja isso. Apenas estão no meu destino. Dá um passinho para cá. Dá um passinho para cá. Dá um passinho para cá. Eu acho que vai pegar a Kalak também. Os que eles tiraram daqui. Não tem nada mais importante. Agora joga nesses todos aqui. Faltou falar que eu ia me errar, mas enfim. Da minha parte acho que foi. Um leisel. Na verdade é um Brauma. Não. Esse cadáver para lutear no meio da briga aqui. A galera paga um pouquinho a posição. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Eu fico descoberto por sombras. Pensei um monte de coisa de luz. Vamos. Eu sou a Fúria, eu sou a morte, eu vou continuar esperando, veja isso. Está terminado, eu o tenho. Ele está morto? Ele está morto? Eu preciso examiná-lo de volta no campo, venha nos ver quando puder, e tenha cuidado lá fora. As forças podem estar ralhando contra o Mundo, mas o Ketheric Thorn é o mais perigo quando corredido. Eu sei de experiência. Eu tenho tempo de restar. Quanto mais eu posso ir? Vai crescer espinhos para variar a salvor, né? Simplesmente a magia é mais útil do Ida, sempre será. Está espinho do chão aqui, é importante. Eu desejo viver em tempos mais interessantes. Eu preciso de um Mastinha das Sombras vivo e intacto. Se não for esse o caso, a segunda metade do seu pagamento será cancelada no dia do seu retorno ao Baldur's Gate. Eu paguei generosamente uma quantia grande de ouro adiantada. Aparece todas as necessidades que você poderia ter para que essa empreitada fosse feita corretamente. Dizem que você não tem paro com o Caçador, para que não seja exagero. Do nada brotou uma carta de historinha no meio de um cara que foi invocado por essa missão, sabe? Com alegria. Com alegria. Em dólar. Vamos lá para o Cadric Thorne Não que ele esteja vendo Eu queria falar com o mercador que tem aqui em cima só porque tem um monte de coisa para vender Será que ele foi para lá também? Caramba, ele está aqui Você viu? O caminho da luz Isso é bom, certo? Significa que podemos fazer isso se morar Vamos lá 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 Uma coisa é certa, a galera passou batendo em geral aqui Chega aí rapazes, como é que estamos aí? Que cada um é? Que cada um é? ...bath of brightness to the accursed one's second death. So saith the wise, Alondo. That beacon of angelic wrath has taken a fight to Ketheric on the rooftop. And the first line of defense are dead. But storming the tower won't be easy. And if we wait too long, Ketheric will gather his strength and retaliate. For now, though, he's on the back foot for the first time since he returned from the grave. This is it. The spearhead moment. You brought us this far. So how shall we proceed? A sound strategy. Once it's done, me and my harpers will hold the ground floor while you hunt down the general himself. Floric left some of her flaming fist. They'll scout the prisons and the barracks below to ensure we're not taken by surprise. Say the word and we're off. So we're ready, Harper. You don't want to take care of my group, Fiat. Cuidado with your group. In this light, there will be victory. In this light, we will avenge the fallen! A time has come. Ketheric will taste of death at last. I don't know what the cadavre has put up with the thing. So I'm getting from here. There is one here. Uma chave aqui Beleza É o mercador com vocês Quem quer que tá... É o mercador Você Sim Escuta a devoção Espaço de magia adicional Conceio de mais um espaço De magia de Niveon Quando o inimigo te atingir E botar corpo a corpo Você poderá usar sua reação Para derrubá-lo para o estado A menos que ele passe Um teste de resistência De destreza Hum... Ajuda Curi-se aumente sua vida Máximo em 10 pontos de vida Interessante O escudo aqui Será que eu posso usar? Traz de armadura mais um TG6 mais um Esse capa também é boa Tem essas coisas interessantes Essa loja aqui Não estou usando nada disso Então eu vou vender tudo E eu quero que se foda Parar de ser acumulador Olha que tá foda Eu vou pegar escudo aqui Eu quero ver como é que é Se eu posso utilizar Aparentemente eu posso Mas já devolvo esse aqui Que eu não estou usando mais E isso aqui Cajado incandescente Bola de fogo Cajado da... Mas... Não, muito caro O outro que eu tava namorando Ele de item Qual que era? A capa, né? O pano poderoso Se bem a força do touro Vem ter sua força mais dois Até o máximo de vinte Sua força tá em quanto? O Karlaq Que eu não me lembro Não sei se tem como eu ver aqui Calma aí, senhora Eu preciso chegar um negócio Para ver se eu vou querer esse bagulho ou não Ah, eu poderia ir para uma boa comida Ah, você tá com vinte Então eu não convenço pegar Nunca um momento Essa capa aqui Eu vou passar pra... Acho que é pra Karlaq Vamos lá Quer dançar? Sei que a Karlaq tem bastante vida Passa pra Laser E, bem, dentro Ação, não reação Vamos mover Você tá sem nenhum anel, Liz Eu vim de um monte de anel agora Eu vou passar por um monte de anel Eu vou passar por um monte de anel Parece um bom momento para falar Só me diga o que você precisa Achado grande do defensor Ah, eu vou passar por um monte de anel Eu vou passar por um monte de anel Eu vou passar por um monte de anel Estou pensando em pegar um desses negócios aqui Mas eu acho que não consigo usar Amarra os planares Para prender o Ketterick Se eu precisar na batalha Eu vou passar por um monte de anel Acho que é isso, tem nada que eu quero aqui Ia preciso juntar três anéis aqui depois Pra essa galera Lady light away Vamos dividir as poções aqui agora Vamos lá. Estão indo para frente. Estão prontos, senhores. É hora do pau. Um dia vai encontrar uma pausa. Essa vez eu vou começar agindo. Eu não vou dar. Não perguntei a passo. Olha isso. Vamos. Vamos. Temos que se concentrar. I wonder if this is worth the cost I will ascend On the move Ok, I got my dice It's gone That was her The end? The end? I can't see what I'mけど If I kill you I can kill you So, I'll kill you I can kill you If you kill me I will kill you I will kill you O other I can kill you I can kill you A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que é isso? Eu vou secar os seus cabelos secos! E agora já foi. Vou pegar aquela consagrada ali. Os caras queimando aí, eu quero que se lasquem. Vou pegar essa diga. Sintamos os três aqui. aqui fora que os cara não é a flecha é o corpo a porta mesmo de novo não vai panterinha se der sorte eu mado kakarlak O que é nesse forno? O cara ali embaixo Bora, vamos acabar com vocês aí também Não tá fazendo nada aí em cima Só eu Boa Boa Nunca reclamei O que é novo esse? É uma agência chata Boa Tá, pera lá Vou tentar acertar essa maldita aqui mano Um de vida Agora os caras aqui estão livres em teoria Vou fazer o que quiser Esperamos que fazer o que quiser seja me ajudar Tchau Às vezes a única maneira de sair É através Tecura! Vamos lá. Peguei todo mundo. Vou pegar só este aí da frente aqui. Eu vou acender. Não, eles ainda tem que me atacar, e eu achando que foi inocente, foi inocente, super estimei muito o combate aqui, esse cara ficou com status de controle, vou tirar o controle, vou começar a atacar o inimigo né, ele também é atacando ele. Ah, só quero matar agora. Toma, forte esse taquinho, ele ta maluco. E aí. E aí. E aí. Devidamente queimado Disparo de raiar dente, próximo de mais Descubra 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 de raiar dente Descubra de raiar dente, descubra de raiar dente Descubra de raiar dente Descubra de raiar dente, próximo de mais 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 Fúria, eu sou a morte, no meu melhor interesse. Eu vou te ajudar a lutar aqui. É, usar pistas não é fácil de morrer nessa zona toda aqui, né? Olha a magia que ela tem mesmo, ela tem tempestade de gelo e ela não usou quando tinha 50 pessoas aqui na frente Ai ai Bom Esses arqueiros Ah, de novo isso Ah Boa noite, bom. Pelo menos a magia eu tirei. Pelo menos a magia. Descarcereiro deve ter uns negócios chato por ela. Mais uma curé geral. A vitória se espera. vou tentar desarmar esse cara aqui, não sei se é arma, mas esse cara dá muito dano não desarmou vai Jarreira, faz alguma coisa de útil minha querida esse que é heroína lendária de Borges Gate? mais um, mais um, mais um contra-ataque, ataque físico aparentemente e aí e aí e aí e aí e aí bom nossa, dois erros críticos e aí 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 Não vai curar ninguém não, maldito. Cara, ele tá batendo na Umbrauma fora da área, acertou isso? Caralho, acertou um vídeo aqui atrás, se tinha inimigo aqui... ...mão... 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 ...mão é rápido... ...mão preciso de desigualdade... Boa! Cadê o contra-ataque? Cadê o contra-ataque? Não há pedaço! Tem que pressar! Abelos! Preciso continuar! Tinha só um ouvido do Raio Lunar ali pra cima dele pra te matar. Enkindent! Acabou! Acabou! Fique! Não ajuda nenhum Suspense Caralho, esse cara imortal vai acontecer Esse cara não tem nível 18 Aqui Vem de vida o cara, ele ficou ruim Tá, vamos jogar a laser nele aí Tá morto Tá morto Tem só dois agora Vai não Brabo Você não é brabo Mano, esse cara quer matar Jaira Não pode deixar né Não pode deixar né Não pode deixar Tinha um arco-chogo lá em cima para derrubar Ah Ah Eu também estou Caralho Caralho, você vai voltar em algum momento Nossa, ela caiu toda fudida Caiu que nem bosta Isso vai ajudar com a dor Caralho Caralho Por favor, sai de perto, vou atirar Falando que ela quer muito matar ela Toda flecha que ela manda é endereçada É que eu estou sem nada de cura aqui agora Se ela morrer esse cura não vai azedar Não é que eu estou sem nada de cura Mata ela, boa, virando um bicho de pé protegido disso aí, mas não passa no bagulho né o gêmeo Esse anão é muito pico, caralho Esse anão é muito pico, matou ela sozinho quase Que orgulho Que orgulho Eu não sei o que fazer Estou mudando rápido Eu preciso ouvir Que ironia, eu fui mudar o negócio de lugar e perdi a buscação Que coisa Acertei Ah, ele ia voltar mesmo Ainda respirando, apesar de tudo Que coisa 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 energia é interessante, a palestra pesada mais um, pode ser boa discípulo azar, deve ter alguma coisa lembrete pessoal de Israel, o Altazar não mandou nenhum aviso nem notícia, o lugar para onde ele foi é um mistério, eu preciso de alguém para ver se chegar a usar o produto dele, mas sem dúvida ele encheu a peda toda das armadilhas infernais, talvez o Robcoblix o Altazar está morto a Labarda da Vigilância, não vou dar, mas será vendida cota de tala mais 2 nota sulfurosa a quem interessar possa, Frug prendeu a cabeça em um barril de manteiga e quando o seu diabrete tem convidado, os dois caem dentro de um cão eu ri tanto que Israel não mandou sair do cômodo, tirando isso, você não perdeu muita coisa, mas eu senti muita saudade de você, beijos Flo grande Flo a surpresa de 0 pessoas eu estou pesado, depois de pegar todo esse lixo que eu peguei pét�� nota a um maior isso vamos encantar outra essa uma a pista não é melhor que a minha, mas tudo pode ir para vender depois, a comida vai para acampamento, vou pegar toda essa zona aí, salvo de novo, e vamos descansar antes de falar com a consagrada ali, não é possível viajar no momento, aí quebra, se for que um borde de ferro mais um, vamos ver, não sei se eu consigo ajudar muito na situação que eu estou aqui não, deixa ver se dá para voltar a descansar aqui fora antes de eu prosseguir, eu acho que não né, a gente vai ter que ir assim mesmo, pô, aquele combate me quebrou, vou ter que tomar um monte de poção aqui então, calma aí, assume nada, pode descansar logo 5 segundos antes do vilão terminar o plano do mal, eu acho que pode, se ele não terminou o plano ainda dá tempo de dormir, não tem nenhuma magia e um sonho, só isso que eu tenho mano, acho que não tem magia que é um Brauma só, e olha lá ainda, não tem algumas, mas de clérigo não sobrou nenhuma para mim, vamos lá né, vai sendo pelo mano, só porrada franca, eu acho que não tem digamos queDILE, então praia fica a respeito de seu, né, pessoal, todo mundo pode chegar aê-se evilão, você fica perto agora, Bem, a última audiência com o Keverick Thorm está esperando. Peraí que você caia como a Viper e caia como a Viper. Boa sorte. Vem o que pode, nós vamos ser a tempestade que esclarece aqui, como uma cruzada. Você vai ser a melhor Amapuri, já existiu. Tudo o que você tem que fazer é confiar na Mintara. Ouvir o Absoluto fazer o que ela disser, então você vai ter sua audiência e a sua recompensa devida. Não de ouviso a gente faça como o Dren. Dren não é que é de merda nenhuma. Não é que é de merda nenhuma. De esta sala, o Keverick defia os deuses e criou uma armada para o absoluto. Não é muito confortável. Enfimente sua fantasia, meu lixo. Mas não me espera de me provar. Estas botas estão vendo todos eles. Necromita, você já vai te sofrer. Isso vai sentir bem. O Kandaga, meu favorito. Bleed for me. Estou esperando com o suficiente. Não. Estou esperando com o duro espalhado. Ó, ainda tem chama sagrada aí. Espero que você esteja tão ocupada. Guarante, está quente aqui. Pronto para isso. Precisa ficar foco. Você irá morrer antes de chegar ao meu Senhor. E então você irá me ajudar. Você irá me ajudar. Oh... Eu pergunto se isso custa o custo. No momento. No momento. Eu pergunto se isso custa o custo. Aquele colar que eu peguei de recuperar um slot de magia. Parece que ele é bem rapidinho. Tudo bem que acaba. Bem, não é tão ruim como poderia ter. Então, problema resolvido. Agora tem uma magia. Não vai ter tempo que tenha resultado. Se eu perdão junto. Não é tão ruim que eu tenha imaginado. Ou... Vamos ver o que ele faz. Nunca queria o caminho fácil. Um... Bem, vamos lá. Vamos ver o que isso faz. Troca para mim. Vamos lá para mim. Não foi para mim. Tremendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para nós. A sorte de Mírculo Essa porta trancada ali Assume nada Para a batalha Ok, o que agora? Não perdoe um passo A indolência brilha maldade Se eu fosse muito maldoso, eu colocaria um jumpscare Eu tenho uma longa rua em frente Qual o caminho está antes de mim? Parece simples Uma coisa boa aqui, eu espero Eu acredito que eu posso abrir isso Manto de absorção elemental Absorve dano elemental uma vez para o descanso rápido Essa é a metade do dano Próximo ataque elemental Descanso a você e causa mais um descanso de dano nesse tipo de elemento no seu próximo ataque Essa é a carta ali, carta para Ketrick Meu querido marido, sei que minha hora está chegando Eu não queria te deixar Não queria deixar nossa menininha Mas não estou escrevendo para me lamentar Cada um de nós tem nosso destino Embora a cidade do juiz Seja sombria, sei que a luz da nossa dama vai me encontrar até mesmo lá Eu verei os baluartes brilhantes dela E caminharei nos jardins prateados Que nós tanto sonhamos Eu abraçarei minha merecida recompensa e deixarei uma missão Arda para você, meu amor A luz de Selune irradia em nossa pequenina Mas ela precisará de alguém para guiá-la Não tenho dúvida de que ela te ajudará você a trilhá-lo Afinal, é o nosso mesmo caminho de sempre O caminho de nossa dama Um dia que eu quero vocês de volta para mim Torço para que isso não aconteça tão cedo Não vou dizer adeus Não há nenhuma perda Apenas a separação temporária Te amo tanto Eternamente Melodia F Vamos lá Com certeza Os Swifters, meus pés, podem me levar Olha esse bagulho aqui Não sei onde estou indo, mas só estou indo Fogo sagrado Fogo de ser castido Provavelmente foi aquela anja que passou aqui e está querendo me rezar Eu não vou ser castido Livro de orações queimado Minha deusa das sombras, quando eu perdi minha filha aprendi meu propósito Minha deusa das sombras, quando eu perdi meu propósito reuni o rebanho Minha deusa das sombras, quando o rebanho estava repleto por os ímpios Minha deusa das sombras, quando os ímpios voltaram eu os derrubei Minha deusa das sombras, quando eu te pertenço Minha deusa das sombras, quando eu te pertenço Minha deusa das sombras, ainda não me parou Minha deusa das sombras, ainda não me parou Nossa, essa sala aqui é bacana Minha deusa das sombras 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 Às vezes, a única maneira de sair é o caminho. Mais um passo em frente. No ano de volta nunca vai acreditar nisso. É melhor estar na minha carreira. Aqui não vai nada. É melhor estar na minha carreira de medicina convencional da biblioteca. É um desperdício de deixar tudo de sangue escorrer. Além de fingir enfrugar os espinhos. O Parágrafo do Facilum foi riscado e monta observações que eu tenho embaixo. Ignore. O Parágrafo faz ter sonhos tão agradáveis. Amanhã aqui fica mais. Sai da addressing my friend. Nossa. Morri A porta eu não abro mais, mano Saiu, né? Seria item? Que item você esperaria de mim? Nossa, caralho, namora Agora não sei o que item você quer de mim não, mano Sempre tem espaço para mais Não me dê problema agora O item que precisa Se eu já peguei aqui eu não faço ideia Esse estante de livros aqui na sala do Balthazar Não lembro do Balthazar ter me dado algum item que encaixaria ali Vamos ver Papelão, hein Tem que ir aqui? Não é Descubra Vamos ver É isso É isso É isso É isso É isso Não lembre-se, acorde-se de permissão para entrar nos meus aposentos com o único propósito de coletar lantranos da lua. Minha biblioteca não deve ser tocada. Embora o absoluto aprecie sua empolgação para prender-me, as sete livros não apreciam. Um car pedido de empréstimo de livros deve ser feito a mim e a discípula da mente, e deve ser recusado se quiser informações por venenos. Não pense em ler algum tom aqui sobre esse assunto, eles costumam dar mais conhecimento do que a palavra escrita poderia oferecer. Lembre-se, a melhor maneira de servir o propósito absoluto é com o coração batendo, não com a mente envenenada, mas se você escolher a morte, garanto que você te servirá ela do mesmo jeito. Aqui está um coração. Não vai derrubar. Não tem uso, está bloqueado. Sai daí, senão vocês não ativam um monte de armadilha dele. Deve ter deseado viver em mais momentos interessantes. Espera lá fora, espera aqui. Objetivo notado. Deve ter cuidado com o meu passo. Que vai até para fora o meu passo. O meu passo é maldito. Objetivo notado. Do nada vem uma inspiração. Certo de esperando. Eu perdi o sangue. Por que não sei. Estas botas estão vendo tudo Vou botar o coração, mano, o livro está falando de coração Easy peasy, lemon squeezy O necromancer estava experimentando com os tadpoles Mas eles já estavam imbuedes com magia do Nethery Então, de onde veio aquela magia? Se isso permitir que o Zenzo finalmente avance a Bottle's Gate O que fatalizou aqui? Eu não entendi Vamos aí, cadê minha arma para quebrar essas coisas? Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não tem aquele livro para aquele que fica Pô mano, sinceramente eu posso voltar e descansar, para que eu sofrer É isso, se os caras cercaram todas as saídas, todas as entregadas, por que eu não posso descansar aqui? Se eu entregar essas missões para ver se eu subo de level, tem como? Ah, não dá, tá bom Então, partiu Terraço Você, o que você fez? O que você fez para mim? Eu nem sei quem você é A famosa frase do Thanos Hummm Agora eu vou ser mortal de novo, Thorne Estou aqui para destruí-lo Impossível Você é um tral Um escravo Você serve O absoluto Você Serve Me Bau Vem, seu lév Jet Vem 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 Zou E se você não se sentar, você se romperá. Você... Como é que é que você se vê novamente, Cataric? Na última vez, você encontrou um Deus-Masador que te conhece, parece. Aelin, o cão... Você pegou Isabel de mim, e agora você acha que você vai levar minha vida no seu trabalho? Você tenta falar sua nome. Depois de seus crimes inúmeros, você vai ter vôo ela antes de mim. Certo. Isso termina, aqui e agora, e agora. É o último. Ele vai cumprir com o poder do seu toque. Dê-lo tudo que você tem. Os deuses lutam a nossa parte! Minha feira, eu espero que você seja... Assim... Sem pressão, mas eu espero que você seja muito Pika. Porque eu não vou ajudar em nada. Eu estou me fudendo da equipe de magia. Adoraria poder fazer mais com você. Mas a ponto de eu chegar, não se esquec. Se inscreva no canal! Ok, agora eu vou fazer mais um vídeo. Agora eu vou fazer mais um vídeo. Então vamos. É. Meu, eu vou fazer mais um vídeo. Existe só porque vai subir emi. Eu sou a Fúria! Eu sou a morte! Exatamente, até o Bárbaro está sem fúria na situação. Fúria pela minha mão. Fúria pela minha mão. Fúria pela minha mão. Fíria pela minha mão. Fíria pela minha mão. Fúria pela sua ataca, soldados! Tá... Ok... Só vai. Só vai, minha querida. Tô junto com você! Misturado! Porra! Vamos com tudo, velho! Vamos colocar todo o ataque da um brawn aí. Ficou difícil. Tem que soltar a brava aqui, velho! Não queria soltar mais nada, mas... E aí, Ketherick, lembra do urso que você matou? Pois é... Pois é... É Goblin, né? Então vamos supor que é tudo seu. O que vai levar? Minha função aqui é matar os Minions, mano. A vitória espera. Sem Minions... Sem Minions, ele pode focar o ataque e o que quiser que não vai dar nada. Ficou! Ficou posição! Ficou posição! Nossa, onde foi a consagrada, mano? Nossa, também que só deu 9 de dano. Ficou bom! Ficou pra ter dado oportunidade? Aqui está cego, mano? Se eu passar aqui, eu vou tomar Raimon Air, então eu vou evitar. Perdeu o Totó, hein, Catherick? Mandou medo em área Voltando agora do meu lado, já morreu Toma Beleza, um Brauma Você tá com medo, né? Ainda assim Ainda assim tá machucando Ele tá em maior cor do medo, então Essa aqui já era, a Clériga tá lá na PQP Se desce pra subir ou subiu? Seja pra subir ou subiu? Ah! 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 Tudo! Ah! Eu sou vacileiro Eu sou muito jumento É ai que você vê que eu tenho que dormir Mas enfim, agora já foi Tirei a concentração do bagulho Que isso mano, ta morrendo já Do nada a vida dela sumiu tudo Enfim Meu lord Me abrigou Você deve voltar para sua prisão E minha filha deve ser reclamada Polismite? Sua filha? Isabel Ah, o cara puxou o bicho do divinity Mas não pode ser É outra franquina É outra RPG Não pode puxar o bicho do divinity O craque Ah, qual é? Ah 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 Caiu toda fundida Você vai cair Certo como ela Isso só começou Eu fiquei assistindo tudo Aquele tentacle foi colossal Como pode ser possível? Eu fiquei assistindo tudo Acabou com o mate ou não acabou com o mate? Coloque ele Criar sobre isso Soldado Senhoras e senhores Senhoras e senhores Perdemos É hora de atacar Cala Mentiros Mexi Oto A matriz Não deixa O que é que é que é o círculo Que é a matriz Tá mais um em cima? Um cara né? Não é pra jogar esse bagulho Cacete 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 A morte não pode vir à vontade. A cursa terá descanso seus tendrils profundamente, espetando a essência da Daniel em algo... Outro. Alguma ideia de como encontrar essa metade perdida? Ah não, é verdade, isso aqui, o Oliver, eu lembro desse maluque. Conheceu uma criança das sombras, um menininho chamado Oliver, tinha por volta da mesma idade de Daniel. E você viu esse garoto você mesmo? Isso não pode ser uma coincidência, mas nós temos que ser certos. E eu realmente quero dizer nós, se você quiser. Cada momento custa, e eu já pedi muito de você, sem estar à sua parte. Isso não tem que ser a sua presença só. Cada momento custa, e eu já pedi muito de você, sem estar à sua parte. Se você me quer, eu sou seu. Contra a cursa, contra o absoluto... Qualquer coisa. Apenas diga a palavra. Eu vou estar pronto. Era um momento brilhante. Muito bem. Se eu soubesse eu nem vinha Ai 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 Vem amigos Me desejem sorte porque eu vou precisar viu Esse buraco aqui não tá nem um pouco convidativo Se espreita a abertura e descebio Deixada para eu tentar com que elas não querem com a escuridão Não sei o português dele tem opção Joga um fogo alquímico só para garantir Cortar para o rabo de um Tarraski Seria realmente um cenário de luta muito pica O c** de um Tarraski Esta é uma colônia ilícida Esta deve ser onde eles harvestam os tadpoles Estamos perto da source das infecções Não, tô ligado, já vi também de Tarraski de Cagão Não, tô ligado, já vi também de Tarraski de Cagão Não, tô ligado pra atacar o bichinho Não é pra conversar com ele não Estamos no território não familiar Agora, mantenha a pressão E mantenha alerta Nós precisamos encontrar Thorn Eu sei, minha filha Eu vi aqui em você pra falar Que caminho está antes de mim? Eu vou matar essas coisas tudo Não dá pra deixar vivo não Vamos fazer isso rápido Vamos fazer isso rápido Vamos fazer isso rápido Vamos fazer isso 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 Não tem mais Uuuuh... A stench... Eu me pergunto quantas pilgrimages para mim Eu senti aqui Eu não vou matar todos nesse turn então Ah! Prova! Bem, bem Veja o que estamos agora aqui Tem tempo de derrubar Você tem posicionado? Não há escolha, mas para continuar. Com haste. Descarga sináptica, então eles têm esse ataque. Eu acho que eles não tinham não. Seu tempo já chegou. Vem comigo! Eu estou para sempre, amigo. Invalia-fear! Time to strike. Bem, muito para a paz. Eu pego o pior caminho, amigo. Eu pego o pior caminho, amigo. Eu pego o pior caminho, amigo. Eu pego o pior caminho. 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 Pelo menos. Quanto tempo de vidas foram descarregadas para expirar tanto de sangue? Eu pego o pior caminho. Ela também deve estar... Ela está bem no limite. Ela falta bem pouquinho. Enquanto as coisas têm ficado interessantes. Tem que continuar. Vou pegar mais um corno desse cara. Com licença! Vamos lá, vamos ver o que tem de novo Será que não gasta mano? Eu acho que tem slot Imagina de nível 5 Dispersar o bem e o mal Contágio, restauração superior Praga de insetos, pior ferimentos em massa Amarras planais Uma doença a sua escolha Mas que não encaixa comigo, espalha a doença Não sou um clã de nervo Eu acho que vou que você tá aqui mesmo Mas parece forte mesmo, escolha a doença Isso Você se tornou tão resistente quanto um gole de ferro Sempre que você for na teste resistência você pode rolar novamente Usando o novo estado dessa vez Tá Caralho, isso aí é forte Crítico brutal, você treinou para atacar de forma rápida e certeira Agora você consegue um acerto crítico e rolar do extra de dano Tem computados críticos adicionais e normais Agora aqui já é diferente Pra ela combina contágio Combina até demais Então eu vou fazer isso Então eu vou fazer isso E aí Agora eu vou fazer isso Então eu vou fazer isso Olha isso Deixa eu pegar sem precisar de gelo Fingir morte, não Cemento de plantas Vou pegar essa lufada de venta também, ver como é que é Não pode ficar com isso aqui mesmo, velho Save games Sim, sim, mas eu estou pegando de noite por causa que empurram mesmo Tem muita situação que empurram vale a pena Descend, assemble, prepare, obey Evacuate Anotações de cresça Já vi mil orelhas, algumas tem o reflexo de se mexer quando sabem que o vermo está presencial da toque O vermo demora mais se a entrada da toque não estiver limpa Me acostumei a queimá-las com uma vela de orelha Tudo isso é um trabalho chato, estou cansado de orelhas, estou cansado de só receber a ordem e gris e herbicais Aparentemente tudo o que precisamos saber sobre os cérebros está sendo criado pelos escolhidos Estou proibido de estudar esses herbos chatos, preciso de um novo, um escondido de Baltazar Uma criatura de determinação excepcional, como o meu amado bichinho de estimação anterior Você consegue conservar que o ardimento está propriamente mesmo quando ela é infectada pela parasita Precisamos ser primitiva Descend, nós E aí pessoal? O general Thorne foi atacado, a ordem de evacuar foi dada Você não deveria estar aqui Eu concluo que você é um dos atacadores Você é detetive mesmo Então, vamos embora Você é inteligente pra caralho Eu tenho que continuar Eu quero continuar Como você vai continuar Você vai conseguir a morte muito tempo depois que nos financiamos O que é isso? 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 Parece simples. O que é isso? 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 Isso. Isso é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí? Vamos se mover. Seguindo. Tudo limpo, tudo maravilhoso. Agora é hora de fuçar. Vamos lá. Seu Tadphol forma uma conexão telepática com o dispositivo. E um coro de energia statica entende a sua mente. Toda a mente na sala cria de seu pod, procurando a liberdade e sustentabilidade. Mas existem outros nos podes. Os que ainda não infectam, ainda não ilícitos. Desperados. Desperados para escapar. O dispositivo está aberto para o seu Tadphol. A sua autoridade. A sua autoridade. Deve a máquina. Tão frio como o mar da noite. Alien como o tempo para o astro. Averte seus olhos. Clique sua mente. A sua autoridade. Cara, não dá para libertar só os que eu quero. Ou eu mato tudo ou eu liberto todos. Vou libertar. Vou tentar salvar o Zebror, mano. Tentar, né? Vamos ver se dá para salvar ele. O laduto ganha é foda. Não vai morrer, Zebror. Não vai morrer, Zebror. Não vai morrer. Não vai morrer, Zebror. Não vai morrer. Agora... Vamos trabalhar. Não vai morrer. Não vai morrer, Zebror. Ele vai morrer, Zebror. Isso vai ficar bem. O que é isso? Flacassado Eliminar, eliminar Flacassado 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 Estou indo! Nada vai estar no meu caminho Vou chamar o Zan e vou pro meu time cara, o cara é muito forte Mas o Great Book of Grudges, permanece full Almas, eu não pensei que eu ia fazer, obrigado Eu te dou uma explicação, muito mais do que isso Mas primeiro, por favor, os outros, o ambush, me diga que eles sobreviveram Eles conseguiram uma briga, mas o que aconteceu lá, Zan? Você ouviu alguma coisa, eu tenho certeza Que eu me desculpa, ou me desculpa Ou alguma outra mentira, que é mais 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 do que a verdade Nós fomos embutados pelos cultistas, sim E então ouviu... ela O seu falso Deus, escutando promissões na minha mente Eu seria um paladão de novo Com um objetivo de Deus, um poder de Deus Tudo o que precisava para proteger minha vida Eu tenho certeza E o tempo todo o culto os torturou Eles lutaram e morreram E morreram por perto de mim Mesmo que eu me imaginava como o seu salvador Quando eu me desculpa, foi muito tarde Não só me desculpa a absoluta Por um momento Eu o convidou Não sei Não sei Não sei Ahn... Na terceira também não Acho que eu vou na segunda, por um momento, deve-se perceber que sua recompensa seria uma larva Cetheric está abaixo. Ele acha que você não é mais uma menace. Descende e lhe mostre o quão errado ele está. Se há mais sobreviventes para ser encontrados, eu os encontro e ligo eles fora desse lugar. Só se você puder confiar, ela não será escutada em sua trás. O Absolute me levou de uma vez antes. Eu não vou riscar isso de acontecer de novo. Então, vá meu amigo. Por favor, deixe-me fazer isso muito. Com haste. Resgate o ativo de Zarya das torres do Luarque. Aqui é isso. Ativo de Zarya? Eu libertei ela mesmo. O que é um ativo de Zarya, mano? Parece um bom momento para falar. Eu não sei como te agradecer. Eu pensei que eu estava pronto. Essa é uma show de dor. A metade da minha equipe está morta. A outra metade tem tentáculos. A gente veio aqui para salvar o Duke Ravengaard. Mas... Não conseguimos ter chance. Viu o Duke? Sim. Ele estava em uma das podes. Os cultistas o tiraram. Ele ainda era humano. E ainda tentando fazer uma luta. Nossa, o azul está tudo aberto. Ah, pode ser esse daqui. Um pouco mais Ai, velho. É sério que ela ficou presa, mano? O que temos aqui? Espera! Preciso saborear esse momento! Vá e glote! Vá para sua esposa preta! Tudo pronto? Boa! Agora, suficiente de me enxergar e me sair dessa coisa! Eu não lembro o que era essa frase aqui! Vou tentar mandar a segunda! Liberte o Will ou deixe o culto defectar! Posso dar uma observa leal! Vou tentar! Vou deixar você escolher então! Eu estou na dúvida! Entre 1 e 2! E para variar vocês empataram a votação! Então, 3! Lembrar-se de tudo o que puder sobre demônios encontrados! Eu não vou dar uma observação! Eu não vou dar uma observação! Aí não dá! Tá! Você lembra-se de uma história de uma história de filha de crianças! Dizendo a contrato do diabo! Abdi diabole et nunca unredi! Lógico que não vai dar certo de novo! Não vai dar certo de novo! E você pensou que aquele aparelho idiotico vai fazer isso! Ela respondeu a mesma coisa da outra vez! Eu já tinha falado essa frase pra ela quando estava no acampamento! Ela respondeu a mesma coisa! 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 Examinei o dispositivo à esquerda! Examinei o dispositivo à direita! Examinei o dispositivo à direita! Você decide o símbolo! É uma sigilo de ilícita! Ou seja, não lheure! Então, vamos libertar, porque o demônio vai mais ficar da puta que seja, a gente vai mais cumprir a palavra. A gente vai mais cumprir. Está dando um delay na voz dela, só para o quê? Para os infernos com suas condições, acaba com o pacto do agora, eu acabo com você. Não vai acontecer, mas eu gosto de você. Certo, eu saio daqui, preciso de um banho. Eu vou deixar você para você, mas não se preocupe. Se você sobreviver esse lugar, eu vou encontrar você. O papo estará precisando de mim. Conte-se. Oh, e se o demônio não existe, quem vai estar lá para cumprir o pacto? Pelo amor de Deus, quando eu quero ver o pacto? Eu vou chegar minha esposa e falar, vai dormir. Eu vou ficar lá para cá. Eu quero ficar lá pra cá. Eu fiz o tempo que eu quero ver. Eu acho que ele passou a dar um março também Ele tem espirito sim Ele não é uma morte, se não requer um cadáver nessa área, deveria ter um fedor, recrote persistente. Não de surreter. Não de surreter. A luz na minha perda. Não de surreter. A luz na minha perda. A luz nascer de seu redor. A luz na minha perda. A luz na sua perda. Segura-se! Seja com você! A decisão de obter. A dificuldade de ficar e assistir! O que é isso? Suspense Bom, esse é meu lugar feliz Eu vou tentar matar esses malandos aqui Eu vou tentar matar esses malandos 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 Eu vou tentar matar eles Eu vou tentar matar esses malandos Sim Eu vou tentar matar esses malandos Where do I go from here? Take care. Why are you talking about the castle? I see that the castle is coming. Why do I go from here? Why do I go from here? Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Vamos. 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 Vamos.